Oi gente, terceiro prêmio, 15 mil reais, dividindo para três contemplados, dois de São Sebastião do Paraíso e um para a cidade de Cristina. Você vai conhecer agora os dois contemplados aqui de São Sebastião do Paraíso. Vamos lá para o primeiro. E olha só, uma das contempladas aqui de São Sebastião do Paraíso é a Giane. E ela ganhou de presente do Dia das Mães o certificado do Super Minas Cap. Que presentão, hein? Foi mesmo. Meu marido comprou, colocou no meu nome. Aí ele me falou que é meu presente mesmo, Dia das Mães. Assim, a gente compra todo final de semana, a gente compra e eu não esperava ganhar. E quando ganha a primeira vez, que é ganhar toda semana, né? Quero ganhar mais, vou continuar comprando. Ela fica sentadinha aqui no ponto aqui do Super Mercado Araújo. Alessandra Sena está recebendo aqui mais um boto e saiu das mãos dela mais um prêmio, né Alessandra? Mais um. Agora foi 49 premiado e que venha mais. Venha para cá, Mercado Araújo. Aqui é pé quente, hein? E agora a gente conhece a segunda contemplada aqui de São Sebastião do Paraíso, que é a Luzia. A Luzia, ela é aposentada. A Luzia, ela já teve problemas sérios de saúde. Entre eles, ela teve câncer. Mas com muita determinação e com muita esperança, ela conseguiu ganhar essa guerra do câncer. Bom, graças a Deus você está curada, né Luzia? Estou curada. Olha, o câncer é uma coisa assim, muito traiçoeira. Porque eu sempre fiz exame todos os anos. Você acha que essa ajuda da empresa Super Minas Cap para o hospital faz a diferença? Se eu nunca ganhasse, eu não ia ficar triste. Porque eu estou fazendo bem com as pessoas que precisam. Luzia, o que você pretende fazer com 5 mil reais? Ai, meu filho. Muita coisa. Eu quero operar a minha cachorrinha, que vai ficar em 1.500, mais os medicamentos, os dois. Mandar um dinheirinho para os meus netos. Ajudar um pouquinho a minha filha e dar um presente para essa minha biomédica. Eu adoro dividir. Você sabe que eu sempre fui assim. E eu estou do lado agora aqui da Camila Reis, a Morena da Sorte. E foi dela que saiu o certificado premiado, né Camila? Isso mesmo, Vander. Você também. Venha adquirir o seu Super Minas Cap. E olha só quem também está dividindo parte desse prêmio. É o Edilson. E está aqui com a família dele também. Falta gente, hein? Falta mais gente aqui. Dá uma ver. Meu irmão. Meu irmão está trabalhando lá. E tem uma pessoa lá no céu que está feliz demais por isso que está acontecendo na vida de vocês, não tem? Tem. Quem é que é? Ela e a parecida seria minha única irmã. Ela faleceu com 14 anos de idade com leucemia aguda no sangue. O que a cor deixou comigo, mais ruim não tem. A gente viu um filho bonito assim, caçouro. Sair com ela, voltar numa urna, é doido. Na hora que nós estamos mais precisando, era esse momento. Porque ele está com um problema de saúde. Nós temos muito apuro. Orei lá em cima, numa casa de pau-pique, com dois cômodos. E isso, a minha luta é essa. Eu peço a Deus com muita saúde. Que Deus me dê muita saúde e muita força pra mim vencer isso tudo. Porque eu preciso muito. Então, vocês sabem a importância que vocês também têm pra nós, do Super Minascap. Porque pessoas como seu filho, que acreditam na nossa corrente do bem, e garantem o título do Super Minascap, toda semana, estão ajudando a salvar vidas. De pessoas que estão passando a mesma coisa que você passou, que você está passando, que sua filha passou. E tanta gente passa. E a única coisa que eu falo, gente, compra. Independente da situação, independente de ganhar, compra mais e é pra ajudar quem precisa. Chegamos aqui na mercearia Pereira. Eu já estou com o Evaldo e aqui o negócio é assim, ó. Vende de tudo. Mas, principalmente, tem Super Minascap premiado, né, não é, Evaldo? Tem sim. E aqui, comprou, ganhou. Aí, aqui é pé quente. Obrigada, gente. Essa é a nossa corrente do bem. Vem você também fazer parte dela. Super Minascap, salvando vidas e realizando sonhos.